Música O Platão Namibe está no ar a sua notícia do dia a dia a partir da cidade do Namibe. Vamos começar a dizer que as escolas não são na cidade do Namibe, mas como em outras províncias do nosso país, estão a ser reforçadas a segurança devido aos constantes desmaios. O aluno que tiver que ir à escola é aconselhável, não levai mochilas, porque não poderão entrar nas escolas de mochilas. Fica a nossa orientação. Vamos então continuar com as notícias, dizendo que na cidade do Namibe estão a ser reabilitados passeios a nível de toda a zona principal da cidade. A cidade do Namibe está a ganhar uma nova cara. Ainda com a remodelação de passeios, reconstrução de estradas e ainda também a pintura dos passeios, de que já existem na cidade. Está a ser feito, na cidade do Namibe, a pintura dos passeios da avenida principal. Como vimos a avenida, já não há árvores, as árvores estão até todas cortadas e pintadas. Para quem é Namibe, tal como eu, deve já estar com esta sensação de folia e alegria. Como tantas festas que vão acontecer na cidade, eu festejo aí à porta. A cidade do Namibe vai comportar 162 anos, prevê-se grande folia na cidade. O Plantão Namibe fica por aqui. Youtube TV, informação 24 horas do Plantão.